Na peça processual trabalhista que cai na segunda fase da UAB, será que eu devo fazer os pedidos na ordem? Será que eu devo seguir aquela ordem do enunciado? Não, gente, definitivamente não. Você vai começar a redigir as suas teses, os seus pedidos, de forma mais facilitada pra você. O que você ali já achou, o artigo já achou, a fundamentação. Deixe os mais difíceis para o final. Faça logo, de imediato, o que você já sabe. Mas, prof, para o final ficou uma tutela. E agora, será que eu posso escrever a tutela, fazer a tese de tutela no final? Será que o examinador vai pontuar a minha tutela? Sim, com certeza. O que importa é estar lá dentro do seu mérito, dentro dos seus pedidos. Você fez o requerimento? Sim, será pontuado.